O Santa Cruz jogou em casa contra o Paraná. Eltinho tentou o primeiro chute e quando foi tentar o segundo, fala sério, tem por onde a bola entrar aqui? Mostra pra eles, Eltinho! Agora na câmera por trás do gol. Mostra pra eles, Eltinho! 1 a 0, Paraná! Eltinho tinha mais pra mostrar, tava danado o rapaz. Sozinho acabou com a defesa do Santa e cruzou para Cristiano fazer o segundo do Paraná. E foi o mesmo Cristiano que fez o terceiro, no contra-ataque. O Santa só conseguiu fazer o gol de honra. Márcio e Xirica no rebote. Paraná 3, Santa Cruz 1.